Aos 18 minutos do primeiro tempo, gol de dentro da área de Lucas Paraiso do Guarani contra o América após um lançamento do Guarani. O zagueiro Ricardo Silva tentou dar um toque de cabeça para recuar ao goleiro, mas, pressionado, se atrapalhou. Ele deu mais um toque na bola com o pé e tirou do goleiro Dalberson, que havia saído do área para tentar cortar. Ambos se atrapalharam e Fabinho ficou livre para abrir o placar. Veja o vídeo acima. Guarani e América se enfrentam por objetivos distintos. O Bulbri tenta ficar fora da zona do rebaixamento e buscar a segunda vitória na Série B. Já o Coelho é o sexto colocado e quer entrar no G4 da competição. Veja também.